Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo para a nossa Biblioteca Digimon. Para aqueles que assistiram o capítulo da semana passada, sabem que esse é uma continuação daquele. A gente vai estar falando de um Digimon que é, de certa forma, uma variação do Duquemon, mas não é exatamente. Então, antes de eu falar dele, já deixa um like aí, se possível, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vamos embora! De nome Medieval Duquemon, ou Medieval Galantmon, do nível Mega, do tipo Guerreiro, do atributo Data, do Campo Destruidores de Vírus e do grupo Os Guerreiros do Vortex. Em Witchony, o mundo digital mágico de outra dimensão, é um guerreiro elogiado como o herói lendário. Ele apareceu de repente e expulsou os invasores do antigo Witchony, que estava a caminho da ruína, porque a feitiçaria, também chamada de linguagem de programação de alto nível, ainda era imatura e não havia meios de se defender das invasões em estrangeiras. E, embora não seja certo, disse que ele transcende o tempo e ainda existe. Ele luta usando armaduras feitas por feitiçaria, possui o apelido de o Grande General do Turbilhão, devido ao fato de governar os Digimons conhecidos como os Guerreiros do Vortex. E, entre todos os sistemas mágicos de fogo, terra, água e vento, batalha usando armas feitas de feitiçaria de vento. E possui a mais poderosa lança mágica, Dynas, que esconde o poder do Wyvern. Embora quase ninguém tenha visto sua forma no mundo digital, é um Digimão chamado de Guerreiro da Fantasia, pois ornamentações gaudiosas são aplicadas à armadura sobre todo o seu corpo, e um brasão é preso à sua forma solene. Suas habilidades especiais são O Rage of Wyvern, onde dispara a energia na forma de um dragão do cristal de sua lança Dynas. E o Final Crest, onde dispara uma rajada de vento afiada como uma faca. Pode evoluir de Digimons como Então, de escolhidos, esse foi o capítulo para o medieval do Kemon. E esse Digimon é muito incrível, porque quando ele apareceu, ele era uma versão alternativa, meio que uma transformação, uma evolução, para o Dukemon X. Ele conseguia, inclusive, mudar de forma na hora que ele quisesse. Às vezes, ele era o Dukemon X, às vezes, ele era o medieval do Kemon. Quase como se ambos fossem o mesmo o tempo todo. É meio estranho, meio diferente. E algo muito parecido acontece com o Caos do Kemon. O Caos do Kemon também é o Megidramon ao mesmo tempo. Vai saber se tem alguma conexão. Além disso, se vocês prestaram atenção na descrição dele, vão perceber vários detalhes que conectariam ele a outros Digimons, como o Dynasmon, por exemplo. Bem interessante, né? Então, eu quero saber o que vocês acham do medieval do Kemon. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos capítulos da Biblioteca Digimon. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.